Olá pessoal, aqui é o Hiryu e estamos de volta para o segundo capítulo, a segunda parte do nosso jogo com a Abyssinia no Crusader Kings 2. No último capítulo eu venci a guerra aqui contra Berbera, Harer, e agora eu estou com meu demese com 13 holdings e eu só posso ter 5, então eu vou ter que doar 7, 8, 8. O meu demese é esse Ducado, então eu acho que vou pegar Tadjura, deixar Tadjura para mim e vou doar os outros 3, mas para quem? Anubia, não tem nenhum Clayman, isso não é bom, Condado também tem nenhum Clayman, e aqui também não. Vamos para cá, nada, o que nos impede de avançar um pouco, Dalmatia, interessante, Ninguém, Ninguém, Diva, Rasca, Rasca tem, o Ducado tem Clayman, o Ducado tem Clayman, interessante, É importante, não é bom, Ninguém acertaria vindo para cá, hay que ver, тke, mermis que sair têem wie, ..... Descrição do Kunta têem que cá, envenição do �, que não é bom, Ducado da Bósnia, não, Por causa da Croácia esse tem, ninguém quer vir pra cá também, Flavonia, Capeca, ele capeta, deixa quieto, acho que pra cá também ninguém vai querer vir, Capua, Amalfa, o Amalfa ta grande, também não, Benevento, Salerno, Salerno, é Salerno? Hum, que ótimo. Nada não, aqui é da Itália, complicado desse jeito. A base por aqui, porque nunca é bom ter, estar cercado por Sunnis, Georgia, vamos ver. Um KG Conte, ótimo. Um KG Conte também. Um KG Conte, vendas e caisão. Um KG Conte. Um KG Conte. Uh, tá meio complicado isso aqui. Revolta Católica, legal, é o único que a gente vê, que bom que não acontece Não tem ninguém, por enquanto acho que não tem muito o que fazer, tem que se pôr aqui medo Não adianta ele procurar aqui, por enquanto acho que eu tenho que me fortalecer Deixa eu ver, um corte Minus vassal Minus 40 Não quer dizer que é Conde, que implica Então, aqui vai ganhar uma cidade Baibu, Red Interview LASANOP Tu já é um bispo, vou ganhar um bispado em Harar. Hum, quem é que temos mais? Ok, peraí. Não tinha um bispo por aqui, por aqui. Eu nem sei mais, tá. Então eu vou dar um... Cidade aqui. Dei 10. Eu queria dar mais 5. Vou pegar um da corte aqui agora. Tu vai ganhar... Cidade de Berenice e Pesta. Certo? Tu vai ganhar... Cidade de Might. Vou aceitar. Como que é? Com base, que sou eu. Eu te nomeio pretendente. Antes de Bidil, na era de Abyssinia, é o verdadeiro monarca da Abyssinia reconhecido por mim mesmo e outros nobres. Tão louco? E outro do Jankobe e o meu Marechal. Que ótimo. E o meu... Meio irmão. Ah, que ótimo. Não vou aceitar não. Ótimo, Guerra Civil. Segura um pouco aí. Tudo isso. Segura um pouco as contas, as coisas aí que eu quero dar. Tu vai ganhar... Um de Fado. Certo? Os assaltos que se manterão leais a mim aqui. Virei nisso? Virei nisso? Virei? Não. Tá, aqui. Vai virar Duque aqui mesmo. Duque de... Não. Conte. Usazo. 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 Certo. O cara nem você não gosta de mim. Ah, por causa dos lebs. Tá. Tudo bem. Faz parte. O resto a gente dá um jeito. Esse aqui eu também tenho que dar para alguém. Esse aqui é... Berbera. Condado de Ber... Ah, sim. Tá, não posso. Porque ele já é... Tá, tá. Fiz um pequeno detalhe. Mudar é... Harir. Certo? Isso. Estamos com 5 agora. Eu fiquei com o quê? Fiquei com Berbera e Tadjura. Ótimo. Agora... O Seatralho... Nele! Seatralho. Será que esse vídeo de começo, não é algo muito recomendável, olha. Claro que esse vídeo de começo, não é algo muito recomendável. E eu não vou lutar, tá louco? Vai tu, tu e tu, certo. Vamos lá, vamos lá, quer dizer, eu só não quero que o meu líder seja ele. É, sem medo. Vou ter um antigo, ou extra... A acção já caiu, amor. Uma das minhas mãos. Está bem. A gente vai fazer o vídeo. Dizendo o vídeo. Ficou, já estou vendo. Dizendo o vídeo. 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 Eu não sei se eu não vou ganhar, 300 homens a mais. A guerra civil causou que veteranos leais e vários aventureiros iriam agondar para se alistar. 2x87... Não, foram 3. Lá falou em 2, mas foram 360 homens. É bom, ajuda. Ah, não vai virar essa luta aí? É difícil, hein? Realmente, a força teve que chegar para... Agora é só 58 homens. 29 homens... Ataque-se logo. Certo. Ah, mas eu tenho esses 400 aqui. Ah, peraí. Aqui eu tenho 248. 248... 230... Aí um... 26... 250... Não, foram 9. Vocês vão lá enfrentar esses carinha ali. 24... 34%. O que eu vou... O carinha tá vendo? Ataque-se pra aí. Ataque-se pra aí. Ataque-se pra aí. Meu marshal. Meu stealer. Meu marshal. E eu tô me sendo meu stealer. Não fazer nada. Não é que eu não vou fazer impostos. Ter dinheiro. Entoto atacaram os... Entoto é aqui né Inverta Grávida finalmente... Quem que poderia chamar? Eu vou visitar e não vai vir... Não é meio... Acho que a gosto... A cozinha preparou um belo almoço, mas o padre, o sacerdote, pregou sobre temperança. Temperança é moderação. Vou dizer que eu ganhei o trato de moderado. Por que moderado não dá ainda? Mais dois de Stewards, muito bom. Mais um de D mesmo, muito bom mesmo. Ótimo. Ficou. O Dukuk morreu, é que sumiu no lugar. Terceiro. Mais 20% e já estou com 54%. Eu nem estou com os dois, vou continuar os cercos aqui. Pois eu vejo o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eu realmente não esperava que alguém fugiu. O que está sendo ruim com os meus passados. Que bom vantar, vamos lá ai, carasso Isso, consigo converter a minha esposa, tá bom Nossa, uma mulher, peste, atacando o inimigo, e eu só com a ambição de ter uma filha. Essa é a vida. Agora eu vou pegar o meu Steward, a primeira coisa. Ah, finalmente eu vou pegar o loot. Ah, estou sem o General. Mas ganhei. É bom para eu aprender a colocar alguém para comandar. Vou atacar aquele lá agora. Preciso ser 66% só. Preciso de uma agente aqui. 24 por 1. É bom para comandar aqui. Vamos lá ajudar no cerco. 77%. Vamos continuar com o cerco. Não existe ainda. Ah, aceitam. Eu não posso prender ele. Acho que posso. Agora. Será que ele foi preso? O Jostos de Ancobre foi preso. O meu meio irmão foi preso. Certo. E vamos. Baixar todos os desertos. Porque o pessoal já está meio com raiva de mim já. Por causa disso. Vamos atirar uma coisa aqui. Não. Como é que eu... Ah, ele tem filhos. Isso não é bom. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui lá. Intriga. Lisoneiros. Vamos revogar. Vamos lá. O Bucado. O Fondado. O que é o Fondado? O que é o Fondado? O Fondado para mim. Ah, tem um Ducado. Posso ter dois. Então. Vou revocar o Condado. O Ducado. Só para ele não deixar de ser traidor. Vamos revogar mais um. Não. Cês já não vão gostar. Tudo bem. Mas pra esse que eu tenho outro prisioneiro Ninguém mandou lutar contra mim Ótimo Agora eu estou com 6 6 DMs e o Yankover já vai começar a mudar um pouquinho Um atude já estou mudando um pouco, vai ser muito bom Até esses dois Não Olha que eu resolvi Fiquei com esse Fiquei com esse Bom, isso que eu vou dar depois igual Ele já está me dando imposto Não é muito, mas melhor que nada Passar o mês 5.82 Ótimo Muito bom Deixa eu ver o que eu tenho que fazer Torneio Tá, enquanto eu tenho que esperar coisas se recuperarem mesmo Vamos numa peregrinação Em 20 Piedade E vamos lá Há diversos locais sagrados que você poderia visitar em sua peregrinação Todos eles serão considerados mais sagrados pela igreja santa Mas um local mais perto poderia significar uma jornada mais segura Jerusalém Antioquia Ou Aksum Bom, como Aksum está aqui Vamos para Aksum Onde está a Arca da Aliança Est Aldequia Bom, quem quer fazer esse tipo? Bookkeeping Bookkeeping... é que se organizar? Não é assim Éс Comparar... humn... não É isso Como é que se diz Bookkeeping... é... Fazer orçamento, colocar tudo em papel, é uma arte não apreciada e você decidiu se tornar um mestre nela, aprender, você ganhou uma imagem limpa das finanças do reino e seu stewardship melhorou, ótimo, mais um steward. Minhas coisas estão empacotadas, tudo está em ordem, logo eu verei a Velhaxum, o local mais sagrado na África Cristã, que a jornada comece. Assim, meu chancelera ficou como regente enquanto eu estou fora. Inundação, com fortes chuvas, ultimamente o vale que você precisa cruzar se transformou em um lago de um bom tamanho. A água continua aumentando e você começa a construir um grande jangado para cuidar. Quando você está quase terminando de construir um grupo de fazendeiros aparece e explica que eles também precisam cruzar o vale para voltar para suas casas. E aí, eles trazem alguns animais que eles resgataram da enchente. Ninguém vai cruzar comigo. É, bitralhe. Deu deixar atravessar ou só com os gatos e cachorros? Não, deixa atravessar. Mais do que afundar e morrer afogado, acontece. Esse fenômeno chegou em Aksum. É um dos mais antigos centros da fé cristã e aqui que a Arca da Aliança está guardada por monges dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Apesar de não ser mais a grande cidade que um dia foi, Aksum ainda é um importante centro de peregrinação e você pode ver muitos viajantes nas ruas. É bela, antiga Aksum. Os citórios locais sagrados e mostraram sua devoção. Mas, certamente, não pirei em ter um pouco de diversão primeiro? Para taverna! Fico bêbado. Não, tem que me controlar. Fico estressado. Bêbado, estressado... Ixi, bêbado. Estou aumentando meu Steward igual, vamos para a caverna, ficou bêbado, tinha 30% de chance de ficar bêbado, consegui ficar bêbado, tudo bem. Você finalmente retornou da sua peregrinação, foi uma jornada interessante, você faria tudo novamente se pudesse, assim é bom estar de voltar para casa, ganhei o 3 de peregrino agora, muito bom, e 30 de peregrino, de idade, acabou, ah claro, eu sofri o coiso agora, eu estou com um DV, veneno se assino, no Certlog eu ganho mais um ponto, é que eu estou com a ambição de aumentar, Certlog, chego para save de novo. O prisioneiro está reclamando, ah, tenho que reclamar que as acomodações não estão boas, tá, tudo bem, deixa apodrecer, muito bem, trepidoso, trepidoso nada, vai para o Blyat, ainda não reclamar, bom, o cara mal mandei o Blyat, o cara já morreu, tá bom, Condessa Lishan, minha sobrinha, hum, Condessa Diapordati, tem Clemson, dois anos, ah, eu, e a outra irmã dele, herdou o outro, não dá, isso é bom, é bom que dividiu o poder deles, muito bom que dividiu o poder, tem um filho de uma casa no meu filho com o Blyat, não tem dois anos só, hum, deixa eu ver, o dinheiro ganha em dois anos, muito pouco, o Blyat tem zero de intriga, o Blyat quer se tornar espiã, hum, aí o comentário, um, como é que reclamar? Ah, eu já peguei, ah é, ele só tem um flame agora, eu tomei o coiso dele, ah, vai pelo Oblete também, o que está pensando, traição no meu reino não, até aí, venda. Só ser a minha atenção, que o grande jardim do Oblete Castelo está, uma bagunça. Última semana, um dos meus cortesãos se perdeu, como é que o cara conseguiu se perder durante dois dias no jardim, arrumar esse jardim, esse programa jardim, seria um excelente projeto para melhorar meu Steward, ok. Sim ou não? Sim, vamos lá, vamos botar a mão na massa. Nossa, está demorando, hein? Nossa, o cara conseguiu se perder durante dois dias no jardim, porque a coisa deve estar feia mesmo, certo, junto com seus jardineiros, você redesenhou o jardim para uma forma mais organizada, organizada, organizou, mandou cavar um pequeno sistema de canais para manter as plantas desaguardadas, as ervas, as ervas foram removidas e o labirinto de Red, de Cerca Viva, tem uma saída, certo, não tinha? Ah, os restos de esqueletos que estavam perdidos, pelo meio do jardim também foram retirados, isso é bom. Vamos, ganhei dois, ótimo, e voltei a ter seis, ótimo também, e eu posso ganhar mais um ponto ainda. Tá, vamos lá, um, dois, três, quatro, certo, quatro de janeiro de 875, e eu acho que para esse capítulo, tá bom, quer dizer, nunca a coisa que eu fiz foi me defender de uma guerra civil, mas já é alguma coisa. Então, até o próximo capítulo pessoal, e obrigado por assistirem.